Esse é o chocolate da Marie. Ele é um chocolate canino, que eu não sei a fórmula, não sei nada. Eu só sei que é um chocolate pra cachorro. E essa é a Marie. Oi, baby! Oi, amor! O que acontece é o seguinte. Eu dou esse chocolate pra ela, só que ela é gordinha e já comeu bastante. Gente, como é natural do cachorro querer esconder ou enterrar as coisas que eles não querem comer no momento, pra comer mais tarde, é isso que ela vai fazer agora. Então, a baby... Ela tenta comer, insiste, mas aí ela vê que ela não quer comer e ela pensa, mais tarde talvez eu queira. Então, agora eu vou enterrá-lo. Ela escolhe o local normalmente e tenta esconder, mas esconde de si mesma, porque, ó, achou. Achou, entrá-lo, só largou ali e agora ela vai tentar esconder. Essa é a grama sintética da Marie, as minhas cobertas. E ela com essa cabeça peluda na frente, ó, ela pegou. Colocou em outro lugar, ou não. Não sei, não tô enxergando. Ah, não, ela já escondeu, ó. Ela me enganou. Ela me enganou, enganou a mami. Né, bebê? Espertinha, enganou a mamãe. Já escondeu. Pra ela tá escondido aqui, ó. Ó, pra ela tá aqui, ó. Mas é só mostrar e ela já esconde de novo. Esconde, Marie. Quer ver? Ó. Vai esconder. Ó, ela procura o lugar. Achou. Você vai cair da cama? Pronto. Ó, Elissa, ela escondeu bem. Que linda! Caçadora! Hein, bebê? Hum? Esse é um amorzinho. Mua!